No final da tarde de ontem, uma colisão frontal entre dois caminhões deixou duas pessoas feridas próximo a Gavião Peixoto. No final da tarde desta terça-feira, uma colisão entre dois caminhões mobilizou viaturas do SAMU e unidades de resgate do Corpo de Bombeiros na estrada municipal Prefeito Engenheiro José dos Santos, em Gavião Peixoto. A colisão frontal ocorreu em uma ponte na saída de Gavião Peixoto para Pedra Branca. Um caminhão da usina Santa Cruz estava sentindo boa esperança a Gavião Peixoto quando perdeu os freios, invadiu a ponte que suporta apenas um veículo por vez e provocou o acidente. Com o impacto, o condutor de 45 anos e o passageiro de 34 tiveram ferimentos leves. O motorista de 42 anos que conduziu o caminhão que provocou o acidente também teve ferimentos. Devido à gravidade do acidente, várias viaturas do socorro estiveram no local. A polícia também foi acionada e orientou os condutores.